Impérios, cidades e civilizações desapareceram completamente ao longo do tempo. Arqueólogos e pesquisadores refazem os passos desses povos a fim de descobrir o misterioso e enigmático desaparecimento de muitas civilizações magníficas. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar sobre 7 civilizações e culturas antigas que desapareceram misteriosamente. E eu conto com o teu like para ajudar o vídeo chegar a mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história! Olmecas Os Olmecas foram a primeira grande civilização em toda a Mesoamérica. Com o passar do tempo, grande parte de sua cultura foi desaparecendo, tanto que não se sabe como eles chamavam a si mesmos. A cultura Olmeca era rica e estranha, deixaram muitas estruturas e estátuas de pé e continuam a surpreender até hoje, assim como alguns artefatos como ferramentas e armas. A maioria das evidências de sua existência foi encontrada no centro-sul do território asteca e no Golfo do México. Para saber como foram os primórdios dos Olmecas, há algumas relíquias e as famosas cabeças esculpidas. É teorizado que seu desaparecimento ocorreu por volta de 400 antes de Cristo. Mas não se sabe como era seu povo, em que idioma eles se comunicavam e, sobretudo, as circunstâncias em que desapareceram. Sobre esta antiga civilização, não foi descoberto um único vestígio de que alguém viveu em suas cidades, nem mesmo seus ossos. Alguns estudiosos, tentando encontrar uma razão, levantaram a possibilidade de que os ossos tenham sido erodidos pelo clima úmido da Mesoamérica. Os Maias foram uma das maiores civilizações mesoamericanas que já existiram. Sua arquitetura, técnicas agrícolas, matemática e seu famoso calendário são apenas parte das conquistas que eles nos deixaram e que continuam a surpreender cientistas de todo o mundo. A ascensão dos Maias ocorreu nos primeiros anos do primeiro milênio d.C., época em que seus projetos agrícolas e suas façanhas mais significativas se espalharam por toda a península de Yucatã. E foi justamente esta ascensão que fez com que suas tradições e linguagens sobrevivessem até os dias atuais. Acredita-se que o declínio dos Maias tenha começado no século X d.C., mas a causa real de seu desaparecimento como civilização ainda não está clara. Existem inúmeras teorias que envolvem as mudanças climáticas na região, guerras internas, doenças, fome e o abandono dos principais centros. Os antigos restos de suas cidades e monumentos agora repousam na América Central, espalhados pelos territórios do México, Belize e Guatemala, e com o tempo foram devorados pelas selvas centro-americanas. Os descendentes que ainda existem se espalharam em pequenas aldeias, especialmente na Guatemala. Gobekli Tepe Gobekli Tepe significou em seu tempo o auge da civilização mesopotâmica local. É uma das primeiras estruturas humanas descobertas e cheia de mistérios. É este considerado o local de culto religioso mais antigo que foi encontrado em todo o planeta até hoje. Gobekli Tepe foi localizado ao sul da atual Turquia. A sua construção pode ter ocorrido no ano 10.000 a.C. E consistia num conjunto de paredes e estelas com formas circulares alinhadas, bem como monolitos esculpidos com animais de forma muito sugestiva. Este local pode ter servido como templo para tribos nômades em toda a área. De fato, é bem provável que os religiosos morassem ali o ano todo, mesmo que não fosse um local de residência permanente. Até o momento, não está claro se aqueles que vieram a Gobekli Tepe tinham o único propósito de realizar cultos religiosos ou se realizavam outro tipo de atividade. Nabateus Este antigo reino era tão vasto que se estendia pelos territórios da Síria, Arábia e Palestina. Em seu tempo, foi uma civilização tecnologicamente avançada. Prova disso são os extensos sistemas hídricos que lhes permitiram superar as condições climáticas áridas da Arábia. Acredita-se que foi uma das cidades atacadas pelos macedônios, pois começou a existir a partir do ano 312 a.C. Na parte final de sua existência, foi uma civilização bastante poderosa aliada do Império Romano. Como exemplo do nível de engenharia dessa cultura, encontra-se as estruturas maciças que se alinhavam perfeitamente com os corpos celestes, da mesma forma que outras civilizações antigas o faziam. A escrita Nabateia acabaria se desenvolvendo ao longo dos séculos para se tornar o árabe moderno e até recentemente é que foi possível rastrear sua evolução. Império Kemmer Durante seu tempo, o Império Kemmer foi uma das forças mais poderosas de todo o sudoeste asiático. As ruínas da cidade de Angkor, o centro de seu império, eram uma prova de quão poderosos os Kemmers eram em seu tempo. As ruínas desta cidade são agora um dos locais turísticos mais populares do Camboja. O Império Kemmer teve um dos primeiros regimes militares mais bem-sucedidos da história asiática que lutou contra os Anamitas. Sua religião eram versões mais antigas do Budismo e do Hinduísmo, e alguns consideravam o auto-iluminismo um modo de vida. É bem provável que a superexploração de matérias-primas, guerras constantes e secas, tenham causado a escassez de recursos e a sua consequente extinção. Rapanui Os habitantes originais da Ilha de Páscoa eram os Rapanui, um povo indígena polinésio. A ilha atualmente pertence ao Chile, embora esteja a milhares de quilômetros do país. Devido à sua impressionante distância, o fato de como os Rapanui originais chegaram à ilha é um mistério, assim como os motivos de seu desaparecimento. Embora a fome possa ter sido a culpada pelos poucos recursos que tinham à mão. A destruição do ecossistema da Ilha de Páscoa também tem sido apontada como responsável pelo seu desaparecimento. Outra hipótese indica que, para iniciar um novo assentamento, os Rapanui decidiram viajar milhares de quilômetros até outra ilha remota. Evidências sólidas de que os Rapanui povoaram a Ilha de Páscoa são os famosos monumentos de pedras chamados Moai, espalhados por todo o território. Estas estátuas foram construídas por volta do ano 700 d.C. As escavações arqueológicas mais recentes mostram que as cabeças são apenas uma parte das estátuas que, de corpo inteiro, atingem mais de 20 metros de altura. Os Minóicos Aproximadamente entre 3000 e 1000 a.C., a civilização minóica governava o que hoje é conhecido como a Ilha de Creta. Essa cultura representa a primeira civilização avançada da Europa, cuja inteligência facilitou o comércio e deixou para trás uma série de enormes edifícios, incluindo palácios e templos. Na mitologia grega, acreditava-se que Minoa era governada pelo touro-cretense e pelo minotauro, sua descendência. Da mesma forma, deixou-se amostras de sua arte sofisticada e sistemas de escrita complexos. Acredita-se agora que a destruição vulcânica implacável seja responsável pela aniquilação dos minóicos. Essas foram algumas das civilizações antigas com culturas magníficas que, infelizmente, desapareceram misteriosamente. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!